Realmente, pra mim, ter recebido essa informação foi uma grande decepção pra mim, porque nós nos empenhamos muito na campanha de Rogério Marinho, nós o apoiamos aqui com toda a infraestrutura de força de vontade, de garra, de esforço, que nós podíamos ter em favor de uma candidatura, nós empenhamos em favor da candidatura de Rogério e teve uma resposta muito positiva aqui em Natal, porque dentro de um contexto de previsões de que ele seria o grande derrotado aqui no município de Natal, ele praticamente empatou a eleição, perdendo por 3 mil votos pra um ex-prefeito que tinha tido 4 mandatos aqui na cidade e que era candidato a senador aqui em Natal e que era candidato a senador. Então, foi realmente um desempenho espetacular que ele teve, contando aí com o nosso esforço, com a nossa capacidade de luta, e, em fato, eu chegava ao ponto de dizer o seguinte, vocês queriam que eu fosse candidato a governador ou a senador, eu não pude ser, eu tenho compromisso com o Natal de realizar obras em favor dessa cidade, mas votem em Rogério Marinho, que vocês votando em Rogério Marinho vão estar votando em Álvaro Dias.